Agora, Ricardo, eu sei que você já falou que está afastado, mas sei lá se eventualmente você tem o MMA moderno, o Jiu-Jitsu moderno, alguém que você tenha visto, que chamou a atenção ou não? Cara, eu vi o Roger lutar. O Roger me impressionou. Porque ele é grande, forte, parece uma cobra. Ele vai devagarzinho e não deixa o cara sair. Ele me impressionou. E quando ele estava começando a ficar forte, eu lembro que eu encontrei com ele, com o Maurição, ele ainda era juvenil, estava ali com 18 anos, sei lá. Eu lembro que eu encontrei com o Maurição e ele, tomando um suco, e o Maurição virou para mim e falou, Ricardo, ele é foda, impressionante e tal. Eu falo que ele pegava o Maurição. Eu falei, não acredito. Não dava para pegar o urso. O urso não dá para ser fértil. Ele me pega, é impressionante, o moleque, não sei o que. Depois que eu vi ele lutando em campeonato, eu fotografei e fiquei impressionado. Entendeu? Que ele é impressionante. Eu acho que é impossível, assim. É quase uma unanimidade, né? É, mas o Roller também... Estou falando do esportivo, né? É, você fala assim, dos também, dos mais novos, o Roller e o Renzo me impressionam também. Todos os dois são, porra, dois caras muito técnicos. Que eu vi lutando. O Roller eu vi lutando de kimono algumas vezes, né? E o Renzo eu vi lutando lá em Abu Dhabi, né? Fotografei também, né? E, enfim, todos os dois me impressionam muito, né? Mas eu não vi muita gente lutando, né? Então, depois, eu vi alguns campeonatos só. Então, eu não poderia dizer quem que me impressiona dessa outra geração. O Rickson me impressiona, né? O Rickson, eu acho que ele merece o destaque que ele tem, porque, porra, ele realmente merece o destaque. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. A CIDADE NO BRASIL Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu